Atenção aí pessoal, um deputado bolsonarista chamado Felipe Barros apoia o Instituto Brasil pela Liberdade, que está criando um canal especial para identificar os professores universitários que apoiam o grupo terrorista Hamas dentro das instituições de ensino superior do Brasil. É uma cruzada contra os professores agora universitários. Quem diria que a gente seria uma classe de trabalhadores perseguidas? Agora você não pode mais ter opinião, defender uma ideia que você vai ser caçado, você vai ser caçado comparado aos traficantes assim por diante, chamados de doutrinadores. Aqui tem um site chamado Instituto Brasil pela Liberdade, que criaram um canal só para denunciar, imagine, denunciar professores. Imagine se esses caras aqui estão no poder com o Bolsonaro. Gente, nós não estaríamos mais aqui para falar, não ia sobrar nada. Porque eles não concordam com a diversidade. Quem de nós professores concorda com o terrorismo? Mas o que é terrorismo? Será que o Hamas é um grupo terrorista? Mas e as ações terroristas de longa data que Israel comete também contra os povos palestinos, não é um terrorismo também? Concretando fontes de água, perseguindo, matando com armas potentíssimas do ocidente contra os palestinos que não têm nenhum tipo de armamento pesado. E aqui tem gente apoiando. No Brasil, as universidades federais estão cheias de quê? De apoiadores de terroristas? O que é ser terrorista, meu amigo? Mas quem são essas pessoas? Precisamos saber, diz o outro. São professores universitários. Somente eles, mas também tem muitos professores do ensino médio. Por exemplo, aqui. Outros dizem assim. Vou denunciar vocês... Ah, tá aqui. Já tem um contraponto, ó. Vou denunciar vocês ao Ministério Público Federal, Ministério de Direitos Humanos, por ameaçar professores e pesquisadores. É o Jonathan Almeida. Faça que nem ele. Vamos denunciar ao Ministério Público. Se vocês são meus amigos e querem, defendem os professores, que tem um professor na família, nos amigos, um filho, um pai, um tio, vamos denunciar ao Ministério Público, ao Flávio Dino, Instituto Brasil pela Liberdade. Eles estão perseguindo os professores. Quem diria, hein? Curta aí e comente. Curta aí e comente.